Boa noite, Boa noite, meus amigos, meus irmãos, sempre é com muita alegria, muita satisfação que a gente mais uma vez está aqui para transmitir mais uma palestra, mais uma live ao vivo para todos aqueles que estão nos ouvindo agora neste momento e aqueles que com certeza nos ouvirão depois. Hoje nós estamos aqui com uma palestrante, ela que é uma pessoa que vem colaborando bastante com o movimento espírita da Bahia, principalmente aqui do nosso entorno baiano, da parte do interior da Bahia. Então, a nossa palestrante é Cleildas Pimentel, que vai falar sobre o tema A Busca da Autoiluminação Através do Evangelho. Está aí um belíssimo tema que com certeza Cleildas irá trazer algumas reflexões que vai nos acrescentar nas nossas almas, algo a mais, algo que nós realmente precisamos para também fazer as nossas reflexões interiores. Então, Cleildas, minha irmã, ela que é de Teofilândia, e aí ela pode acrescentar mais algumas coisas, Teofilândia está agora neste momento em Salvador. Então, mas é isso, que Jesus lhe abençoe, que o seu anjo de guarda possa lhe inspirar nesse momento, lhe conduzir, trazer luzes para que também você leve luzes para nós. Seja bem-vinda ao canal Espiritise. Boa noite. Então, é uma alegria poder participar, estar com vocês neste evento que o Espiritise realiza e que alcança, nós sabemos, de um alcance muito importante. Eu quero agradecer o convite e dizer que nós estamos todos juntos nesse ideal de aprender, de refletir a doutrina espírita, de buscar o Evangelho de Jesus como guia, como orientador para as nossas vidas. E que eu moro em Teofilândia, gosto demais, Teofilândia é uma cidade pela qual eu desenvolvi uma amorosidade, uma identidade mesmo com esta cidade muito querida. Mas eu sou de Serrinha, não é? Eu sou oriunda desde a minha infância do movimento espírita de Serrinha. E fui morar em Teofilândia em função do trabalho. E isso me fez também envolver com muito amor no trabalho da Nação Maria de Nazaré, centro que eu atuo, que nós procuramos colaborar de alguma forma. E hoje a nossa reflexão em torno desse tema, pensar a autoiluminação e as orientações, os ensinamentos, a luz do Evangelho de Jesus como um guia para as nossas vidas. Então, Joana de Ângeles vai nos orientar de que o homem alcançou o intelecto e a razão com muita intensidade, não é? Mas que estas conquistas não bastam à existência humana de modo a lhe preencher interiormente, de modo a lhe ocupar sentido existencial. Então, há um vazio existencial que incomoda, que muito incomoda o homem, o ser humano. E ele está desenhado exatamente a partir dessa busca, dessa necessidade de autoencontro, de autorealização. Mesmo que pareça ser que está no inconsciente de muitos, mas a ideia é que há um vazio. Há respostas ainda a serem alcançadas que não são através apenas do intelecto, através da lógica, da percepção, do desenvolvimento mais formal, digamos assim. E isso está exatamente por faltar este encontro consigo mesmo, por essa necessidade de algo que só poderá ser respondido pela dimensão espiritual e que a doutrina espírita vai nos ensinar, vai nos orientar a respeito disso. É claro que a gente precisa visitar uma pergunta clássica do nosso codificador, em que ele questiona os espíritos, querendo uma orientação, uma diretriz, para que o homem, para que o ser humano possa se melhorar nesta vida. Então Kardec pergunta aos espíritos, qual é o meio mais prático, mais eficaz que tem o ser humano de se melhorar nesta vida e de resistir à atração do mal? Essa pergunta já está carregada de muito conhecimento e de um nível de consciência. Para melhorar, para melhorar, haverá de existir um direcionamento e para melhorar, será preciso vencer o mal. Então resistir às tentações do mal, resistir à atratividade que muitos temos para o mal, a grande maioria, não é? Então o espírito da verdade responde a Kardec, um sábio da antiguidade, volodiz. Então o espírito da verdade diz que essa resposta já havia sido dada, conhece-te a ti mesmo. Então meus amigos, pensar autoiluminação é também pensar quem eu sou, por que eu estou aqui, qual é o sentido da minha existência. E ao ir fazendo essa descoberta, ir impregnando a vida de sentido em busca de autoiluminação. Essa frase é atribuída a Sócrates, que encontra-se, é um aforismo, é uma espécie de orientação, de uma diretriz, de um pensamento direto e objetivo, de uma advertência em relação ao comportamento humano. Conhece-te a ti mesmo. E Sócrates, lá antes de Cristo, havia orientado e colocado essa insígnia, essa orientação, no templo, no templo em homenagem ao deus grego Apolo, o deus do sol. E estava escrito no templo em homenagem ao deus grego Apolo, o deus grego Apolo, o que eu preciso de conhecer a mim mesmo para alcançar a autoiluminação? Então Sócrates já dizia que a verdade que estava guardada ou escondida em cada um de nós Só seria possível aos olhos da razão Então o homem precisava desenvolver a sua capacidade intelectual A sua capacidade cognitiva, a sua capacidade de compreensão do mundo E isso lhe levaria a também um processo de autoconhecimento Que a melhor forma, e ele aconselhava os seus discípulos A melhor forma de viver era estar concentrado no seu próprio desenvolvimento Seu desenvolvimento intelectual, espiritual E não estar apenas ligado às riquezas materiais Dizia Sócrates que o grande objetivo do ser humano é conhecer-se E para quê? Para que ao se conhecer fosse capaz de mobilizar a sua condição De busca, de iluminação interior Então nós também buscamos uma outra orientação dos espíritos Esta mais atual, diria, né? Aqui mais próxima da nossa época, do espírito Emmanuel E eu quero então ler o que Emmanuel vai dizer no Consolador Em torno desse projeto de evolução E autoiluminar-se é evoluir Para alcançar as dimensões angelicais Dos seres que têm luz interior A partir das conquistas morais, sentimentais Das estratégias relacionais Bem estabelecidas ao longo das suas encarnações Então Emmanuel vai nos responder o seguinte Há outras fontes de conhecimento Para a iluminação dos homens Além da constituída pelos ensinamentos divinos do evangelho Isso já voltando aí para o nosso tema A autoiluminação é tendo o evangelho de Jesus como uma referência Então vem esse questionamento Existem outras fontes de conhecimento Para que o homem, para que o ser humano Possa se iluminar Além dos ensinos divinos Que estão contidos no evangelho E Emmanuel responde O mundo está repleto de elementos educativos E que eles fazem referência Às teorias mais nobres da vida do homem Da vida do ser humano na Terra Pelo trabalho Pela edificação das faculdades Da inteligência E pela constituição do caráter O homem tem diversos elementos educativos Que estão aí imbuídos Dessa prática do trabalho Pela edificação da sua capacidade Pela formação do seu caráter Mas quando nós pensamos em iluminação espiritual Olha o que diz Emmanuel Não existe fonte alguma Além da exemplificação de Jesus No seu evangelho de verdade e vida Não existe Nenhuma outra orientação Que seja tão grandiosa Para que nós possamos alcançar A nossa iluminação espiritual Do que esta fonte imensa Que é o evangelho de Jesus Pensemos na riqueza do evangelho Na riqueza espiritual Que o texto evangélico Que a mensagem do Cristo Traz para todos nós Por que o evangelho é uma referência tão forte Porque tudo que Jesus ensinou Que deixou aí Que está registrado No seu evangelho Embora ele tivesse o verbo Mais bonito que essa humanidade Já pode ouvir Embora a sua palavra Fosse de uma dimensão tão grande Que dizem alguns Que a palavra do Cristo Chegava no coração Como se fosse uma música Que Jesus Cantou as bem-aventuranças Muito mais do que falou Que Jesus Colocou as suas palavras Os seus ensinamentos Como uma verdadeira poesia Para alcançar o coração da humanidade Então embora Tudo isso seja tão grandioso Enquanto a palavra O evangelho de Jesus É o elemento de orientação Para a iluminação espiritual Especialmente porque Jesus viveu Tudo o que falou Porque Jesus exemplificou Na sua vivência Onde quer que estivesse Tudo o que os ensinamentos Do seu evangelho Deixaram registrados Para nós A força do Cristo Está exatamente Por falar aquilo que fazia Por experienciar Por dar um testemunho De amor De caridade De paciência De solicitude De empatia A nos dizer Que o seu evangelho Era a fonte E seria Para todo o sempre A fonte De exemplificação Para que todos nós Pudéssemos encontrar Direcionamento Autoiluminação É de natureza espiritual Então nós temos Uma vida material Nós precisamos cuidar dela Nós precisamos cuidar de nós Cuidar dessa dimensão corporal Que a gente tem hoje E cuidar com respeito Com amorosidade Cuidar da nossa capacidade De aprender E de conseguir sobrevivência Não é? Nós precisamos cuidar De ter conforto Isso faz parte Do desenvolvimento Da humanidade Mas Autoiluminar É de natureza espiritual Então é nos convidar A construir uma consciência A respeito do ser espiritual Que nós somos Nós somos seres espirituais Assumindo uma vivência carnal Esta agora Já assumimos outras Em outras existências Haveremos possivelmente De ter outras experiências E vidas futuras Mas porque o nosso Grande investimento É de natureza espiritual Então se eu busco Me autoiluminar Eu preciso buscar Práticas Que possam encaminhar Melhoria Para a minha alma Para a minha condição Para a minha vida espiritual Vamos pensar em alguns Exemplos do Evangelho Vamos pensar em Paulo Em Saulo Viveu Um momento De autoiluminação Quando encontrou-se com Jesus Na estrada de Damasco Porque autoiluminação Também não é alcançar Uma condição Que você conseguir Um nível elevado Espiritual E chegou E está pronto E ótimo Já estou autoiluminado Conseguir a autoiluminação É uma clareza De consciência É conseguir Compreender O sentido Existencial Quando Jesus Aparece a Saulo E ele Dar-se conta De que aquele A quem ele perseguia De que aquela missão Que ele estava cumprindo Naquele momento De entrar em Damasco Para perseguir E prender Os seguidores De Jesus Estava caindo Por terra A sua vida Agora Se modificaria Completamente E ele tinha Plena consciência Disso Porque ele disse Senhor Que queres Que queres De mim Então Saulo Reconhece A espiritualidade A autoridade espiritual De Jesus E faz Uma transformação Em sua vida E deixa Essa marca De conquista De autoiluminação Vai cumprir O seu desiderato De ser um vaso Escolhido Como diz Jesus A Ananias Que se assusta Quando É orientado Pelo Cristo A ajudar Saulo Mas Senhor Ele te persegue Ele nos persegue E Jesus Diz a Ananias Saulo é um vaso Escolhido Naquele momento Na entrada De Damasco Quando perde A visão Diante da luminosidade Radiosa Que Jesus Se coloca Diante dele Saulo Dá o passo O passo De clareza Para a sua Autoiluminação O passo De escolha Para a sua Autoiluminação Senhor O que queres Que eu faça Nós Precisamos Buscar A autoiluminação E dar Essa Esse Clique Essa Ordem A própria Consciência E a própria Vida Será que nós Estamos Preparados Mesmo Estudando Conhecendo Pesquisando O evangelho Vivenciando A possibilidade De aprender Cada dia mais Com a doutrina espírita Que é um verdadeiro Faixo de luz Nas nossas vidas Preparados Para dizer isso Senhor Eu estou Aqui Para seguir O desiderato Das tuas Orientações Não mais Para priorizar Que eu Quero Mas para Colocar como Meta Principal Os teus Ensinos Então Paulo Alcançou A autoiluminação E lá mais Adiante Na sua imensa Luta De levar O evangelho De Jesus De alcançar As pessoas Nas mais Distantes Localidades Paulo Vai cumprindo Sua autoiluminação Ao ponto De dizer Já não sou eu Quem vive É o Cristo Que vive em mim Isso É um grande Exemplo De que nós Precisamos Pensar Estudar Entender Essas lições Do apóstolo Paulo Pensando Nessa conquista De iluminação Quando ele Tomou Consciência Da sua tarefa Aquele que se ilumina Diz Joana de Ângeles Descobre a vida Na sua Grandiosidade E experimenta Um ilimitado Sentimento De compaixão Acompanhado De gratidão A todos Quantos O precederem Aos seus Contemporâneos Aqueles que Virão Depois Então Quem se ilumina Vai descobrir O verdadeiro Sentido De existir De reencarnar De planejar A existência E saber Dar conta Do que De fato Veio fazer Aqui A autoiluminação É uma construção De consciência Ele é um processo Individual E intransferível Então Mesmo que outras Pessoas Queiram Desejem Orem Para a nossa Autoiluminação Nós precisamos Nós precisamos Querer isso Nós precisamos Empreender Isso Em nossas Vidas Ela é uma Maneira Eficaz De nós Compreendermos A nós mesmos E ao próximo Interessante a gente Pensar Que o processo De autoiluminação Ele tem Tudo a ver Com as relações Que nós Estabelecemos Não é um trabalho Embora seja Uma decisão Individual Uma escolha De cada um De nós Ele só vai Se processar E nós só vamos Nos autoiluminar Quando nós Buscamos compreender Melhor A nossa interação Com o próximo Quando nós Estamos nos conhecendo Entendendo A nossa Característica Entendendo As nossas Virtudes E entendendo As nossas falhas Entendendo Os nossos Erros Porque nós Temos que ter Consciência Disso Qual é O meu lado fraco Onde é Onde estão Os calcanhares De aquilo Onde é que está Aquilo que me incomoda Onde é que eu preciso Ter mais vigilância Na minha vida O processo De autoiluminação É também Encontrar Com o bem E o mal Que cada um Traz em si Não podemos Esquecer isso Compreende Que Nós O ser iluminado Olha que Interessante Os exemplos Do evangelho São assim O ser iluminado Ele compreende Que não Se pertence Que todo Esforço Que ele faz Na vida Será sempre Em função Do próximo Será sempre Com a consciência De estar atuando Para tornar O mundo melhor Pensa Pensa Irmã Dulce Que processo De autoiluminação Grandioso Tornou A sua vida O tempo inteiro Um serviço Para o próximo Compreendeu Ou resgatou A sua memória espiritual De que ela Veio a esse mundo Com uma tarefa Que autoiluminar Se era dar conta De cumprir Essa tarefa Ela foi Compreendida Em alguns momentos E Não compreendida Criticada E deixada De lado Em outros Chegaram a cuspir Quando ela Estendeu a mão Pedindo ajuda Para os Pobres A quem ela Defendia E ela Dizia Essa sua atitude É para mim Eu preciso agora Que você me dê Alguma coisa Para os meus pobres Então Olha que lição Pensa Além de si mesmo E quando Jesus Diz que o reino Dos céus Está dentro De nós Ele estava Exatamente Se referindo Que todos nós Guardamos Uma centelha Divina Centelha Uma possibilidade De iluminação Esperando Pela nossa decisão Pela nossa escolha Pela nossa Vigilância No dia a dia Não é Não é uma decisão Apenas De palavra De entendimento É uma decisão De atitude É uma decisão De autovigilância Não é Coisa Eu comentava Outro dia Também Refletindo Em torno De autoconhecimento Que bom Quando a gente Olha Para as nossas Atitudes Mesmo As que pareçam As mais simples Mas que nós Já descobrimos Isso aqui É uma conquista Espiritual Minha Há pouco tempo Eu não era capaz Nem de silenciar Quando o outro Me ofendia Hoje Eu já consigo Silenciar Eu até ainda Fico machucado Mas eu Não vou De encontro A ofensa É um passo Grandioso Então Que bom Quando a gente Olha A nossa História Nesta Encarnação E começa A perceber Que Conquistas Nós já Elaboramos Que nós Precisamos Mexer Com a nossa Estima Autoconhecimento E autoiluminação É um Dar-se Conta Da sua Capacidade É um Dar-se Conta Das suas Dificuldades Dos seus Erros Das suas Fraquezas Então Jesus Nos acena Quando diz Que o reino Dos céus Está dentro De nós Com a possibilidade De autoiluminação E que o indivíduo Precisa Penetrar E fazer com que Ele passe A fluir Melhorar O trajeto Mais curto Diz Joana De Ângeles Para que nós Possamos Alcançar A autoiluminação Chama-se O que será Que já Adivinha O trajeto Mais curto Para chegarmos A plena Autoiluminação Chama-se Convivência Chama-se Ter a Propriedade De Refletir Sobre Como Está Convivendo Com seu Semelhante É a melhor Maneira De nos Conhecermos O próximo Aquele Com quem Nos relacionamos No dia a dia Na nossa Casa Na nossa Família Os nossos Amigos Mais próximos Os colegas De trabalho Cuja ironia, e eu fiquei pensando puxa, talvez noutro momento eu fosse devolver isso, uma resposta tentando ter uma resposta inteligente, mas também fazendo uma resposta nesse tom, e que alegria poder me vigiar me incomodou, mas eu pelo menos não tive a intenção de responder na mesma medida, e agradecer ao próximo, que me deu a chance de perceber que eu estou conseguindo ter uma vigilância, eu ainda não estou conseguindo não me importar, esse é um nível bastante evoluído da autoiluminação, especialmente não é? Mas será que nós estamos nos vigiando para nos importarmos menos com as ofensas ou com o que parece ser uma ofensa oriunda do nosso próximo? Então, é da natureza da percepção de cada um de nós identificar isso em si mesmo e compreender a dimensão de humanidade que nós temos porque nós não vamos agir como anjos celestiais conhecem diferença, pelo menos a maioria de nós, né? Existem pessoas que já elaboram isso com muita tranquilidade ou que tem um exercício de humildade muito grande outras que respondem abruptamente a qualquer incômodo porque não conseguiu refletir nem domar o próprio impulso e outras mesmo sem responder no impulso ainda se ressentem eu fiquei lembrando de Divaldo disse outro dia numa palestra muito interessante Divaldo, então nós não devemos não vamos ter raiva a gente tem que fazer de tudo para não ter nenhum sentimento negativo então eu disse você não sente raiva Divaldo? e ele disse assim eu ainda me incomodo com muita coisa a grande questão é por quanto tempo eu permito que o que me incomoda fique no meu coração esse é o grande exercício que o próximo nos possibilita treinar, não é? ele nos desafia nos traz uma uma colocação que tem uma certa acidez mas nós vamos pensar me incomodou mas por quanto tempo eu vou ficar incomodada? eu vou ficar incomodado por dias ao ponto de tornar isso uma raiva também? eu vou ficar incomodada por mais tempo ao ponto de tornar isso ódio? e planejar uma vingança? e emitir uma vibração ruim? ou eu vou aproveitar essa oportunidade para controlar a vida? para exercer o autocontrole que é um passo importante para quem está buscando autoiluminação então o próximo pode nos fazer pode nos proporcionar uma grande ajuda ele aponta as necessidades que nós temos os vícios que nós precisamos corrigir e as virtudes que nós precisamos desenvolver e superar vícios identificar erros e visualizar objetivar determinadas virtudes são reflexões próprias de quem está querendo se autoiluminar de quem está querendo se entender e dar o passo da melhora e dar o passo da evolução então nós estamos nessa existência em todas as experiências físicas com o grande objetivo com a grande finalidade de termos uma conquista de evolução não é? a finalidade da existência corporal é conquistar essa experiência grandiosa de autoiluminação já pensaram a alegria de quando a gente desencarnar chegar na espiritualidade e ter a oportunidade de visitar a nossa existência e olhar e dizer e perceber que muitos dos objetivos estabelecidos foram alcançados olhar e dizer puxa naquela prova eu consegui superar eu lidei com aquela dor de um modo que eu não perdi a esperança eu não lidei com a dor ou vencer a minha prova não é passar pela prova sem ter a dor Jesus foi crucificado nós temos na dimensão do nosso compromisso de melhora a experiência da dor ela é aliás segundo Joana de Ancheres uma vivência educacional então a dor faz parte da nossa existência agora olhar a existência e dizer que bom meu Deus eu passei por aquela dor sem pôr a minha fé em dúvida eu chorei aquelas lágrimas mas eu não perdi a esperança então eu venci aquela prova eu elaborei a minha dor e tornei isso algo que me encaminhou uma condição espiritual melhor eu estou pensando que coisa boa poder olhar a existência tendo respostas tão valiosas com relação a superação com relação a passar pelas provas como com nível de consciência cada vez maior o ser humano quando desperta para essa realidade da consciência de ser imortal ele é candidato à iluminação porque se nós estamos desenvolvendo consciência de que nós somos espíritos imortais agora será preciso pensar se eu sou espírito imortal e eu estou aqui com uma tarefa espiritualmente planejada como é que eu vou desenvolver a minha vida para dar conta disso como é que eu vou superar os defeitos e as falhas que eu tenho preciso olhar os seus sentimentos desenvolver caridade compaixão centralizar pensamento em Jesus o tema da nossa reflexão é exatamente deixa eu olhar meu tempo aqui é exatamente sobre a inspiração do evangelho como constituir o processo de autoiluminação então concentrar o pensamento em Jesus e não se afastar dos deveres e dos compromissos que nos dizem respeito diante da família diante da sociedade diante do próximo trabalhar o tempo inteiro vivenciar o tempo inteiro essas relações pensando em em autoiluminar sem evoluir diz Joana que quando se experimenta autoiluminação nada mais perturba você está autoiluminado e consciente do que precisa passar pelo que está passando vai alcançar um estado de graça um estado de reino dos céus essa é a expectativa para os que se autoiluminam os que estão no caminho da autoiluminação experimentar um estado diferente um estado que não são as coisas materiais que alegram a alma um estado que percebe que a dimensão espiritual tem correspondências de prazer de alegria de plenitude de presença espiritual protetora ao nosso redor próximo de nós eu imagino que seja assim estou querendo também seguir nessa batalha e aí vivenciar o amor o amor é imprescindível para a nossa iluminação espiritual olha o que nos diz Amélia Rodrigues no livro Primícias do Reino Jesus produziu curas com uma variedade imensa com diferentes curas com uma intensidade muito grande mas principalmente curando o corpo fazendo a pessoa se revigorar com um órgão que não estava funcionando fazer a filha de Jairo se levantar de um processo catalético e para toda sociedade ela estava já já havia morrido estava morta e proporcionar aquela menina e dar a todos uma lição do sentido da sua amorosidade fazê-la levantar reconhecer a fé grandiosa da mulher amoroíça e viver nesse momento e nos dar nesse momento uma lição incrível diz a Pedro Pedro alguém me tocou e essa era uma condição muito estranha para Pedro porque Jesus estava cercado de uma multidão sem tamanho e Jesus insiste com Pedro Pedro alguém me tocou e Pedro Senhor a multidão te oprime ou seja todo mundo e tu nos dizes que alguém te tocou e Jesus disse sim Pedro virtudes partiram de mim então Jesus fez muitas curas diz a Média mas principalmente toda a ação do mestre toda a ação de amorosidade do Cristo estava na dimensão moral de cada criatura porque ele dizia que não veio para remendar corpos veio para curar almas então as suas curas alcançavam a dimensão do ser imortal todos os mares que procedem do nosso corpo tem a sua causa na nossa condição espiritual então Jesus dizia que ele veio curar a alma as suas curas tiveram toda a ação física deram exemplo do seu poder do seu amor mas ele alcançava a alma dizem os evangelistas e alguns espíritos que estudam o evangelho que ninguém que chegou perto de Jesus saiu o mesmo logo depois Jesus alcançou a alma de todos os que se aproximaram dele alguns entenderam de imediato outros demoraram para entender outros demoraram ainda mais que precisaram de outras encarnações mas Jesus impactou com a força do seu amor e ele é por isso o nosso exemplo maior de que nós precisamos buscar autoiluminação sobre o seu exemplo sobre a sua inspiração buscar autoiluminação olhando como está o nosso trato com o nosso próximo dia a dia fazendo o que Santo Agostinho diz porque Kardec insiste na pergunta é a questão 919a ele vai insistir na pergunta mas de fato de que jeito de que forma que nós podemos evoluir melhorar nesta vida e vencer as tentações do mal e aí Santo Agostinho diz fazei o que eu fazia quando eu vivi na terra ao fim de cada dia eu interrogava a minha consciência passava em revista tudo que eu fiz era naquele dia e me perguntava será que eu falhei com alguém será que eu faltei o meu dever será que eu fiz alguma coisa essa questão é importantíssima da gente pensar talvez essa seja a maior questão para se refletir quando a gente pensa em autoiluminação será que eu estou fazendo coisas que se eu visse alguém fazendo igual ao que eu faço eu recriminaria então olha como o próximo é uma dimensão importante para a gente medir o nosso caminho de melhora não é só para a gente se comparar é que nós aprendemos uns com os outros então será que se eu ver alguém fazendo a mesma coisa que eu faço no meu trabalho no modo como eu trato os meus filhos no modo como eu trato meu marido os meus pais será que se eu ouvir alguém tendo as mesmas atitudes que as minhas eu repreenderia então o outro me ajuda a dimensionar as atitudes que eu estou precisando melhorar e corrigir em mim então quando a gente busca essas respostas nós vamos encontrar repouso para a nossa consciência quando elas acalmam e nos dizem sim nós tivemos um dia honrando o senhor ou não a indicação de que amares e nós ainda precisando serem curados quando as respostas são negativas diante do que Santo Agostinho propõe ele mesmo vai dizer se há uma negativa a nossa consciência nos aponta que ainda há um mal que nós precisamos curar então a chave para alcançar conhecimento de si mesmo e autoiluminação é melhoramento é conseguir corrigir-se é conseguir vigiar-se por isso Jesus aconselhou com tanta firmeza orai e vigiai para não cair em desintentação auto descobrimento autoiluminação para terminar segundo Joana de Ângeles no livro autodescobrimento Joana tem uma sabedoria importantíssima para a gente aproveitar para a gente batalhar para entender para a gente ler os tempos de pandemia estão nos permitindo tempo para a leitura e se é algo que a doutrina espírita nos oferece como uma terapia para a nossa mente para a nossa alma é estarmos diante de um livro espírita bebendo na fonte das orientações tão precisas tão consoladoras para a nossa transformação então Joana diz assim nesse livro autodescobrimento em seja humildade perante a vida sem ser sem postura humilhante a gente tem que ter humildade eu estava pensando nisso lembrando de Chico Xavier que dizia que ele era um cisco e eu fico pensando e nós minha gente se Chico Xavier com a tarefa grandiosa tem a humildade dizendo que ele era um cisco e nós então ela diz em seja humildade perante a vida sem postura humilhante porque faculta a irradiação do amor dentro de si consciente da sua realidade da sua origem divina ou seja a irradiação do amor dentro de si eu tenho que ser eu tenho que ter humildade comigo pra quê? pra quando eu deparar com as minhas falhas com a minha dificuldade de me autoiluminar e me perdoar eu ter amor próprio eu ter amorosidade para comigo mesma pra imediato empreender um novo esforço eu caio mas não fico eu tombo mas não me deixo derrubar então eu tenho que ter humildade pra reconhecer o meu erro e força e fé pra reestabelecer a minha capacidade de continuar buscando autoiluminação por isso Joana disse que a gente tem que ser humilde pra gente ter auto amor pra gente exercitar o auto perdão pra gente mudar o plano dizer puxa desse jeito aqui não tá fácil não eu tenho que fazer um novo planejamento eu tenho que tentar de outra forma então mas quando eu faço isso eu também estou dizendo eu acredito em mim porque eu tô pensando que eu vou tentar de outro jeito pra conseguir desenvolver essa virtude pra conseguir superar esse defeito então autoiluminação é um exercício de todo dia e nós temos no evangelho de Jesus como disse Emmanuel a única ferramenta orientadora pra que nós possamos organizar a trilha existencial de melhora pra terminar é por isso que a doutrina espírita nos ensina a fazermos pelo menos uma vez por semana o evangelho no lar abrir o evangelho e fazer a leitura do mesmo com a sua família ou se você estiver sozinho as páginas as páginas do evangelho lidas com a mente e o coração concentrados em Jesus além de nos trazer clareza pro entendimento da lição que estamos lendo elas ainda são capazes de atrair pra perto de nós os espíritos bondosos os nossos o nosso anjo da guarda o nosso mentor espiritual que precisa de condição espiritual pra chegar pertinho de nós que precisa de condição emocional da nossa parte pra se aproximar com a sua amorosidade protetora que representa Jesus que os é a mesma condição de atrairmos espíritos amigos bondosos que estão trabalhando na dimensão mais próxima de nós tendo como objetivo nos ajudar a dar sustentação ao nosso projeto espiritual aos nossos anseios de melhorarmos moralmente e espiritualmente então nós precisamos criar a condição de recebermos esse tipo de ajuda o evangelho no lar tem essa tarefa grandiosa de nos fazer aprender compreender e além de tudo construir uma vibração que atraia a proteção de que nós precisamos para continuarmos acreditando com toda certeza que nós estamos nos autoiluminando ganhando consciência dos seres imortais que somos e buscando aprender com as lições de Jesus que bom Cleildes trouxe aí boas reflexões para o nosso público nós temos uma pergunta aqui de Jutaí Costa seu amigão né Jutaí Costa ele diz o seguinte sem o conhecimento de nós mesmos como saber o que melhorar corrigir ou modificar como avançar no caminho da evolução não tem jeito de avançar no caminho da evolução de melhorar como é que a gente corrige o que a gente não descobriu como é que a gente melhora o que a gente não tomou consciência que não está bom então o primeiro passo é autoconhecimento é embora ter tendo muito amor por si mesmo olhar-se no espelho e dimensionar isso ou no espelho da consciência os meus defeitos as minhas virtudes e o que que eu preciso fazer quando eu descubro os defeitos que tenho então aí a gente dimensiona o caminho antes de ter autoconhecimento como a gente se ilumina sem corrigir as mazelas que nós trazemos nós trazemos muitas mazelas trazemos tantas que a dimensão de sofrimento é muito real para todos nós encarnados por que o sofrimento porque ele é um convite a dar uma sacudida na consciência a nos fazer enxergar outras enxergar o processo espiritual e reparar as falhas que nós temos que reparar pelos erros que nós cometemos no passado você trouxe hoje um comentário e um comentário até um pouco assim profundo sobre a questão 919 e 919a que é a pergunta clássica que Kardec faz aos espíritos qual o meio mais prático para conseguir me melhorar ainda nesta vida e isso eu fiz essa pergunta novamente para ontem foi para o Balbo e Kardec muito bem faz essa pergunta e os espíritos respondem de forma muito simples é um sábio da antiguidade e Rulo disse conhece-te a ti mesmo mas só que Kardec não fica muito assim satisfeito com a questão com a resposta inclusive Kardec vai dizer já conhecemos esta máxima né tal 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 e quem responde a pergunta seguinte a 919a é o nosso filósofo da igreja católica Santo Agostinho e eu gostaria que você comentasse mais um pouquinho sobre isso aí porque é interessante a gente ouvir isso né porque Santo Agostinho dá um como se fosse um roteiro né ele faz uma direita isso exatamente é eu eu vou trazer um comentário de um texto que eu li bom Santo Agostinho faz um roteiro muito sábio né ele diz e ele visita ele faz ele diz faze o que eu fazia quando estava aí na terra então ele faz uma diretriz relembrando a sua existência a sua encarnação não é não é um conselho ele faz uma diretriz plausível e possível a um ser encarnado ele diz eu fazia isso quando eu estava na terra eu interrogava a minha consciência ao fim de cada dia visitando as minhas ações ao longo daquele dia e me perguntando o que eu havia feito que não fora tão bom e ele vai dividir essa resposta em várias perguntas que ele fazia para si mesmo eu magoei alguém eu deixei alguém sentido com alguma atitude eu fiz alguma coisa que se eu visse alguém fazendo eu repreenderia eu fiz nesse dia alguma coisa que eu tenho vergonha de admitir que eu fiz olha o que Santo Agostinho diz nós fizemos tivemos alguma atitude que nós não temos coragem de contar para ninguém o que a gente fez olha como ele dimensionou a vida existencial porque é exatamente isso a gente tem vergonha da gente mesmo quando a gente está em processo de autoconhecimento a gente vai descobrir que a gente puxa eu às vezes me deparo plenilides frequentou a evangelização desde criança criatura e a atitude dessa natureza então quer dizer a gente precisa ter esse tom de verdade não é? de olhar para si mesmo então Santo Agostinho é como se olha para você olha para dentro e isso é um exercício Ailton que tem tem uma força na resposta dele muito grande todo dia a gente só consegue melhorar se a gente tem vigilância todos os dias aí ele diz foi assim que eu consegui corrigir a mim mesma a mim mesmo melhorar a cada dia observando as minhas ações aí tem um trechinho aqui que eu queria ler de um texto que eu li num material da FEB hoje o conhecimento é a chave do progresso individual baseado no texto de Santo Agostinho mas alguém pode dizer assim eu vou julgar a mim mesma não seria uma ilusão se eu ficar me avaliando e eu vou sempre dar respostas para mim para atenuar o meu erro tipo ah o avarento pode dizer eu não fui avarento eu fui econômico eu fui previdente eu não usei de avareza no dia de hoje né eu fui econômico o orgulhoso foi pode dizer não eu tomei aquela atitude diante do outro em respeito a minha dignidade e vai camuflando o orgulho que tem não é isso é certo mas ele a orientação do Espírito do Santo Agostinho vai dizer que nós não podemos nos enganar quando nós estivermos indecisos sobre o valor de algumas das nossas atitudes é só a gente fazer a troca e se eu não tive coragem de dar uma contribuição para o Centro Espírita em dinheiro por conta da minha avareza e quando eu pensar bem eu penso assim se alguém fizesse isso e eu estivesse lá sentado eu não iria dizer puxa fulano está sendo avarento não está dando nem nem cinquentinha para ajudar na campanha do Centro uma brincadeira mas é aí ele vai dizer que o grande a grande ideia é você pensar que a sua atitude feita por outro como você qualificaria será que você continuaria dizendo que o outro estava defendendo a dignidade ou que de fato estava sendo orgulhoso aí a gente responde melhor as nossas próprias questões não é então a gente precisa saber é a verdade é libertadora não é esse é um dos pilares da doutrina espírita esse vale do ensino de Jesus para nos dizer que a verdade é que liberta então a verdade é a gente se olhar e ter capacidade de se descobrir de se entender e de apontar para si mesmo aonde está precisando melhorar e acho que Santo Agostinho dividiu isso de forma muito boa tanto é que é uma questão muito discutida muito estudada falta de muito estudo exatamente Edinaldo Lino que já esteve aqui no programa professor filósofo faz um comentário interessante aqui é muito bom ouvir um conhecimento que nos leva para além da dimensão física biológica do ser humano o desenvolvimento da dimensão espiritual é o que está faltando na humanidade atual é exatamente isso né Cleildos essa está faltando a humanidade esse desenvolvimento essa compreensão da dimensão espiritual do ser humano para que ele possa dar um um salto quântico vamos dizer assim na evolução espiritual exatamente eu concordo nós estamos precisando estudar pensar mais exercitar a nossa consciência de seres espirituais que somos outro dia fiz uma uma live no centro Serrinha com essa temática o exercício da consciência essa busca por consciência e para isso meus amigos a gente precisa estudar doutrina espírita a gente precisa fazer um exercício disciplinado de meditação a gente precisa permitir tempo para nós mesmos fazer um exercício orientado por Santo Agostinho a gente precisa avançar a gente precisa avançar nessa percepção não só do conhecer mas do exercitar e esse exercício de meditar de refletir de alcançar uma paz que nos permita uma reflexão que nos permita a descoberta de sentimentos felizes em nós o exercício não é só para descobrir onde estão as nossas más tendências a meditação a reflexão a leitura é para a gente se encontrar para a gente poder dizer puxa isso aqui eu estou conseguindo vencer e eu preciso mais isso e a gente está precisando ser mais determinado a gente está precisando realmente ser mais determinado eu quero que esse tipo de atitude se modifique em mim eu vou até escrever digitar anotar que caminhos que eu vou trilhar para isso vou buscar o aprendizado o conhecimento da doutrina espírita que me permite construir uma meta construir uma disciplina mas preciso ter disciplina lembra de Emmanuel dizendo a Chico preciso ter disciplina com a leitura espírita com o estudo preciso ter disciplina com a oração preciso ter disciplina eu digo assim com o momento sagrado do evangelho no lar é sagrado e é sagrado porque ele nos eleva ele nos modifica a percepção ele nos fortalece então a gente precisa ter disciplina com essas coisas porque nós não estamos como disse o filósofo apenas para dominarmos o campo de domínio intelectual nós estamos aqui para empreendermos ações para empreendermos atitudes não é como diz o Beto Guedes lá a lição nós sabemos de cor só nos resta aprender aprender a executar não é a psicologia tem muito a contribuir para o nosso melhoramento pois também envolve a espiritualidade mesmo não não se atendo a religiosidade o pessoal confunde muito religião com religiosidade né Cleio Cleio mas o meu ponto é o seguinte você falou você trouxe que é importante a visão espiritual de nós mesmos mas como o Peixinho disse ontem sem esquecer também a importância do corpo em si do objeto material corpo e é preciso nós valorizarmos o corpo também mas temos que ter esse olhar mais espiritual e quando você falou isso eu me lembrei do filósofo jesuíta Teilar de Jardã que ele diz nós somos somos espíritos vivendo uma experiência carnal e não o contrário e aí eu gostaria que você fizesse um comentário sobre isso para a gente poder fechar porque ele ressalta aí a importância de nós nos vermos primeiro enquanto espíritos né vivendo você falou nas sucessivas encarnações nessa importância bom primeiro concordar acho que foi Viviane né que falou sobre a psicologia isso é isso hoje atualmente a doutrina espírita tem contribuído e muito para que a percepção né do que o objeto de estudo da psicologia né o ser humano as suas emoções o seu comportamento e a doutrina espírita muito contribui para essa para esse conhecimento do ser humano olhando aí a sua história espiritual a sua história a sua bagagem pregressa né quantas pessoas que elaboram que numa terapia que resolvem sentimentos ou desajustes porque consegue na terapia organizar seus sentimentos também porque está constituindo uma consciência espiritual e aí vamos lá no telharte ardã nós somos seres espirituais vivendo uma experiência carnal nós somos seres espirituais e temos muitas experiências vivemos já muitas experiências e temos essa na atualidade então a gente precisa cada vez mais desse exercício de eu sou espírito eu tenho um corpo eu cuido administro tenho uma vida tenho uma dimensão material que preciso dar conta mas eu sou espírito eu aqui estou para além dos projetos profissionais religiosos tudo isso tem uma contribuição para o meu projeto de evolução e para a minha intervenção no mundo ajudando o mundo também a melhorar a melhorar moralmente a melhorar espiritualmente cada vez mais nós precisamos avançar nessa consciência não é? construir consciência de imortalidade somos seres imortais vamos vivenciamos o desencarne do corpo físico mas continuamos existindo na espiritualidade e aí uma responsabilidade enorme porque nós temos o conhecimento da doutrina espírita nos dizendo isso o tempo inteiro a gente precisa ter bastante atenção a essa a essa que é a grande realidade de todos nós nós somos espíritos Sandro diz o melhor caminho eu acho para fazermos essa difícil viagem para dentro de nós mesmos é a humildade para aceitarmos que temos defeitos e combatê-los está aí um comentário interessante de Sandro e eu passo as palavras para Cleildes dizendo muito obrigado em nome do canal Espiritise por estar aqui que possa vir mais vezes com certeza vamos fazer outros convites para estarmos aqui juntos novamente discutindo falando um pouco sobre doutrina espírita então Cleildes a palavra é sua concordar com Sandro não é concorda que a gente já concorda com Joana porque ela diz isso lá no livro autodescobrimento autodescobrimento em seja humildade não é a gente só vai conseguir estabelecer bem um projeto de transformação e de iluminação se a gente for humilde para saber reconhecer a nossa falibilidade as nossas falhas a nossa condição de seres errantes aí a gente vai conseguir com essa humildade conseguir organizar os nossos passos e o recomeço e a melhora que a gente quer alcançar mas então eu quero terminar dizendo da alegria eu estou muito feliz de poder participar hoje desse evento com vocês porque me me ocorre uma alegria imensa promovida pela doutrina espírita de amigos se encontrarem virtualmente em tempos que a pandemia exige um distanciamento não é exige um recolhimento ontem um jovem na aula de evangelização comentando sobre a pandemia falou eu estou tendo uma boa oportunidade nesse recolhimento de aquele eu estou recolhido para pensar mais em mim mesmo e eu estou descobrindo um monte de coisa que eu preciso melhorar olha que legal então então compreender as lições dessa experiência de dor de desafio não é que não todos nós estamos passando e então eu estava dizendo dessa alegria de a gente poder se encontrar pelas guias da tecnologia dizer que nós temos um grande exercício para pôr em prática como espíritas que é a nossa capacidade vibratória de nos conectarmos não é de nos conectarmos muito além da tecnologia então a pandemia a nosso ver está nos convidando também para esse exercício esse é um exercício de autoconhecimento essa capacidade de concentrar de se conectar ao outro eu contava outro dia que eu sonhei eu estava consciente que estava fora do corpo e me vendo no centro espírita dando passe atendendo junto com outros companheiros do trabalho e eu acordei tão feliz minha gente exatamente por pensar nisso puxa essa dimensão espiritual essa consciência espiritual precisa nos fazer estarmos às ordens para a espiritualidade para a gente trabalhar pelo bem tanto na condição física quanto quando nós estamos fora do corpo dispormos para os espíritos bondosos a nossa energia de fé a nossa energia de esperança a nossa energia de bondade para que eles transmutem a nossa energia e façam com que elas alcance aqueles que estão sofrendo mais que nós que estão necessitando de ajuda de socorro que eles possam usar o nosso ectoplasma nos nossos momentos de oração para socorrer e atender então eu quero terminar dizendo que possamos nos conectar na dimensão espiritual colocando-nos à disposição dos espíritos bondosos para sermos mais um na equipe que trabalha ajudando a humanidade socorrendo os que estão em sofrimento que Jesus nos fortaleça bom Cleildos a gente agradece profundamente a sua participação aqui no na web tv espiritize mas ficamos muito felizes com a sua participação que Jesus lhe abençoe lhe ilumine lhe proteja e que até o próximo encontro esperamos com todo o prazer muito obrigada Música A CIDADE NO BRASIL